Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui, porque hoje eu nunca mais tinha gravado pra vocês, né? Então eu estou aqui, né pessoal? E então, esse vídeo, desculpe pelo meu cabelo, eu vou fazer minha rotina da manhã hoje pra vocês. Eu vou falar com os meus amigos, né pessoal? Eu vou fazer tanta coisa hoje, né pessoal? Então, mas tanta coisa, mas é na minha casa, né pessoal? Eu estou aqui de pijama, então eu não sei se vão me vestir, porque eu tenho uma... Eu vou falar com os meus amigos, né pessoal? Que eu vou ligar pra eles, né? Com a câmera, né pessoal? Então eu acho que vão me arranjar um pouquinho, pessoal. Mas se quiserem, gente, fica de pijama. Então, hoje eu já tomei meu café da manhã, né? Eu acordei um bocadinho. E sabe o que eu fiz? Eu fiz foi... Eu fiz foi ovo mexido, pessoal. Foi uma delícia, pessoal. Então, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho das minhas coisinhas pra vocês. E também vou ensinar pra vocês como poder ir pro Google. Mas pra isso, você precisa de uma conta, né pessoal? Para você poder ir ao Google e também ao Agus. Quer dizer que dá pra falar com seus amiguinhos, pra quem que você quiser. E também dá pra fazer grupos que eu vou mostrar pra vocês. Mas só que eu não quero mostrar exatamente aquilo. Eu não quero mostrar exatamente a minha conta, né pessoal? Então, vamos lá pro vídeo, pessoal. Então, eu agora eu vou me calçar. Gente, aqui tá muito escuro porque eu deixei a luz apagada. E então, eu vou escovar os dentes. Que ainda não escovei. Eu tenho que escovar três vezes. Agora, assim, vocês já me veem. Espera aí, pessoal. Esse aqui é o quarto da minha mãe. Então, pessoal, tô aqui. Meu Deus. Gente, eu tô muito branca, né pessoal? Aqui eu vou me arranjar. Pessoal, então, eu já tô aqui no banheiro. Espera aí. Deixa eu só me arranjar aqui. Agora sim, oi? Gente, desculpa por a câmera tá meio agitada. Minha pessoa, tá aqui a torneira. Desculpa. Aqui, ó. Pessoal, eu vou passar a medida por água. Porque quando eu tava cozinhando, eu ia tirar o ovo, né? Daí eu puse sem querer esse dedo na panela que tava bem quente, né? E daí eu queimei. Tá meio inchado aqui, ó. Tá meio inchado. E então eu vou passar por água e vou lavar os dedos. Um pouquinho devagarinho. Vou usar isso arde. Isso arde mesmo. Assim a gente coloca pouco a pouco, né pessoal. Então, pronto. Agora eu vou enxugar e vou lavar os dedos. Se você tiver isso, você tem que enxugar devagarinho. Porque assim vai doer muito. E então, como já não tá me doendo, então... A água cura tudo, né pessoal? Então, essa aqui é a minha escova. Eu vou agora lavar. E também eu vou para o computador, né? Eu vou brincar um pouquinho com as minhas bebetes. Pasta de dente. Tem aqui várias pastas de dente. Aqui, ó. Peraí. Olha só, pessoal. Tá aqui a tampa. Tá aqui. Já tá. Agora eu vou molhar outra vez. Aqui, ó. Gente, essa patinha aqui é da torneira. Tá me atrapalhando um pouquinho. Então, eu vou chegar pra cá. Então, tá na hora de show. Eu escovo as dente. Eu só coloquei um pouquinho. Isso é muito picante. Então, um, dois, três. 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 Tchau.